Estamos agora na Cachoeira do Cal, que é o proprietário aqui dessa área, onde está situada essa cachoeira. É uma cachoeira pequena, mas diferente das demais, como a Cachoeira do Urubu e do Convento, é uma cachoeira própria para banho, bastante visitada, com a temperatura da água bastante agradável, porque ela é com a temperatura fria. E aqui é onde você pode trazer sua família também para fazer um piquenique, aproveitar a paisagem e tomar um banho, já que a água é totalmente cristalina. Essa água é oriunda das nascentes que existem na nossa região, no alto da mata. É uma cachoeira pequena, contudo é ideal para o banho, com segurança, dá para trazer crianças e familiares mais idosos e vai ter um ambiente bastante calmo e tranquilo. A Cachoeira do Cal, que é um banho, com segurança, dá para trazer crianças e familiares mais idosos.